Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar esse apartamento no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala. Sala de dois ambientes, sala de estar, sala de jantar. Aqui nós temos a varanda do imóvel. A vista, vista livre, esse imóvel fica praticamente ao lado do Parque do Piqueri, próximo à estação Tatuapé, shopping Tatuapé, próximo a ponto de ônibus, próximo a Celso Garcia. Imóvel muito bem localizado. Aqui nós temos um escritório, banheiro social. Quarto número um. Quarto número dois, sendo uma suíte. Aqui o banheiro da suíte. Agora vamos em direção à cozinha. Aqui nós temos a porta de entrada social. Cozinha toda equipada. Geladeira, micro-ondas. Cooktop. Aqui a entrada de serviço. E para finalizar, nós temos a área de serviço. E aqui o banheiro de serviço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar. Qual é o banheiro? Sempre, sempre. E aí